Música Closing time Open all the doors and let you out into Lita Cita, que está recebendo os aplausos, será a presidente do povo de jurados e ela é a vida assinada de Javô de Cabal Dona Ana Maria Polia Rossi, que representa a sociedade de Javô de Cabalense Jurada Pílian Cristina Lousada da Sobrinha Jurada Pílian Cristina Lousada, que está recebendo os aplausos, será a presidente do povo de jurados e ela é a vida assinada de Javô de Cabalense Jurada Pílian Cristina Lousada, que está recebendo os aplausos, será a presidente do povo de jurados e ela é a vida assinada de Javô de Cabalense Jornal Acomarca Regional Acomarca Regional Jurada Pílian Cristina Lousada, que está recebendo os aplausos, será a presidente do povo de jurados e ela é a vida assinada de Javô de Cabalense Jurada Pabiela Pílian Cristina Lousada, que está recebendo os aplausos, será a presidente do povo de jurados e ela é a vida assinada de Javô de Cabalense Daniela Pereira, empresário de Corópolis, 4.000 anos de juros de Vídeo e Camão Preto, sócio da cidade de Marcos, jurado Patrícia Lignardi, produturas investidas, jurado Marginal Benigni, filhão pretor, jurado Matheus Nadal Nebel, esta noite Matheus representa o Sr. José Carlos Nadal e a ministra Alenha de Lima e na Avenida. Vilma é coordenadora do concurso Minimis Brasil da cidade de Ribeirão Preto. Jurado Luiz Gonzaga Alício. e coreógrafa do concurso Mista Quartiga 97. mais um jurado desta vez, Zeca Ambrosio. Jurado Matheus. Jurado Matheus. Jurado Matheus. Jurado Matheus. E aqui é o Homem-Chão. Suzyâne é montanista e bailarina da banda da cidade de Homem-Chão. Amanda, que é vocalista e bailarina da banda Zen. Jurada Simone Conti. Simônia Murilo e Maniquim da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Também integrando o grupo de jurados dessa noite. Vamos chamar agora, Josiane Esquimão. Josiane é a rainha do rodeio de Santa Ernestina. Coziquinha para Josiane, vamos lá. Vamos ver se o pessoal do sol está atento aqui, Josiane. A brilha do rodeio de Santa Cruz das Palmeiras. A brilha do rodeio de Santa Cruz das Palmeiras. Hoje, Josiane está aqui compondo o grupo de jurados. Muito obrigado pela presença, realmente. Uma rainha muito bonita. Beleza com a companheira. Eu vou te dar um pouco. A brilha do rodeio de Santa Cruz das Palmeiras. Isso foi para descontrair um pouquinho. E para compor o nosso grupo de jurados, eu gostaria de convidar agora Ana Karina Colucci Ana Karina Colucci Garota Verão do SBB Pantera Rio de Janeiro Garota Verão Vivo da TV Bandeirantes Garota Bom Bom do Estado de São Paulo Miss Regional Capa da Revista New Face Do Estado de Santa Catarina E Miss Descalvado Tem mais uma história ali na Ana Que ela não gosta muito que eu conte Ana Karina também já participou Lá do programa do Faustão Da videocassetada E eu falo com imenso prazer Porque isso aconteceu aqui em Jabuticabal No ginásio de esportes, correto? Quando nós exibimos em 1993 Bem, senhores jurados A agência de modelos e manequins de Paulo Henrique Pim Confia no trabalho de todos vocês Votem com a sua consciência em beleza, charme, simpatia, elegância, desenvoltura e também beleza plástica De todas as candidatas que iremos apresentar Apenas cinco serão as finalistas Não é necessário colocar notas E sim, colocar um X no quadrinho de cada garota escolhida Apenas cinco Vocês terão todo o tempo para que possam eleger as cinco finalistas dessa noite As modelos da agência do produtor Paulo Henrique Pim E tecidos das casas pernambucanas Produzidas pelo estilista André Bedori Com vocês, as modelos da agência de Paulinho E tecidos das casas pernambucanas E tecidos das casas pernambucanas E tecidos das casas pernambucanas Mas estão as modelos da agência E tecidos das casas pernambucanas 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 Tchau, tchau. Início de vestir, início de carreira. Todas buscando o título desta noite. Conforme iremos apresentando as garotas nas próximas etapas, valendo nota, com certeza elas irão dando mais graça, mais beleza. E os senhores jurados tendo mais trabalho, muito trabalho. Aplausos Aplausos É a agência do Paulo Henrique Covim, colocando as meninas na passarela. Aplausos É a beleza da mulher brasileira sendo aplaudida, hoje aqui em Jamo de Cabal. Aplausos Aplausos Boa noite festiva, hoje aqui no Clube da Velha Guarda, recebendo essa moçada da jovem, da jovem ali, jovem ali em cima da guarda, aqui em Jamo de Cabal. Aplausos 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 Algumas começam a sua carreira agora, outras já têm trabalhado há algum tempo. Mas com certeza todas terão que fazer cultura e muita beleza para mostrar a todos nós. E assim a mini-miss Mariana Rossi, acompanhada pelas concorrentes que agora estamos apresentando, vai seguindo a sua trajetória. A trajetória é esta feita na passarela e com certeza todas aqui terão no futuro com muita glória. Parabéns Mariana Rossi, mini-miss regional. Parabéns todas as concorrentes do Miss Regional 97. Vestido Babalu. Babalu fica na Rua Rua Barbosa, 1354, ao lado da De Paula. E agora, para melhorar um pouco o palco, Daniela e Silvia. Porque só eu aqui estava chato, né? Fala a verdade. Homem feio aqui não tem vez não. Daniela e Silvia, que a partir de agora irão me assessorar aqui na apresentação. Vamos então saber com elas, se as garotas, se os formandos do curso de modelo e manequim já estão prontos. Bem, senhoras e senhores, aí estão os formandos do curso de modelos e manequim do professor Paulo Henrique Pupim. E agora, para melhorar um pouco o palco, Daniela e Silvia. E agora, para melhorar um pouco o palco. E agora, para melhorar um pouco o palco, Daniela e Silvia. E agora, para melhorar um pouco o palco. E agora, para melhorar um pouco o palco, Daniela e Silvia. E agora, para melhorar um pouco o palco, Daniela e Silvia. E agora, para melhorar um pouco o palco. E agora, para melhorar um pouco o palco, Daniela e Silvia. E agora, para melhorar um pouco o palco. E agora, para melhorar um pouco o palco, Daniela e Silvia. E agora, para melhorar um pouco o palco. 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 Viva! 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 V Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Trompin' my face with his fingers Singin' my life with his voice Amém. Babalu, foi bagosa ao 354, com o endereço da moda infantil. Amém. 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 A apresentação das alunas do curso de modelo e manequins do professor Paulo Henrique Pupi. Agora com Adrenalina Rodas, que fica no Boulevard 27 da proprietária Lúcia Cortarelli. 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 Se inscreva no canal. 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 Teremos agora a apresentação da candidata número 3, Gisele Roberta Carvalho, patrocinada por Miriam Bodas, ela que representa a cidade de Guarimá. Miss Regional 97, a candidata número 4, Joyce Baldão, patrocinada por Delegância, aluguel de trajes, representando a cidade de Itacoaritiga. Miss Regional 97, a candidata número 5, Dayane Batista, representando a cidade de Monte Alto. Aplausos. 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 O que é isso? Miss Regional 97, candidata número 8, Michele Alves, patrocinada por Boutique Bom Gosto de Guariba, ela que representa também a cidade de Guariba. Miss Regional 97, agora apresentando a candidata número 9, Noêmia de Oliveira. Patrocinada por Miriam Modas, ela representa a cidade de Guariba. Aplausos. 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 Esta noite ela é patrocinada pelo Salão Realce Que representa a cidade de Jabuticabau Este é o Jornal 97, agora apresentando a candidata número 11 Ruth Júnior Souza Acoroni Representando a cidade de Ribeirão Preto Miss Regional 97 apresentando a candidata número 12 Patrícia Scherl Representando a cidade de Sertãozinho Aplausos Aplausos Agência de modelos Paulo Henrique Pupim apresentando o Miss Regional 97 E a candidata número 13 Tassiana Abordon Representando a cidade de Pirassununga Aplausos 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 a candidata número 14, Bruna Rosa Viana, representando a cidade de Descalvado. Agencia de modelos Paulo Henrique Bupin, com Miss Regional 97, apresentando a candidata número 15, Fabiana Aparecida Fonari, tem o patrocínio de elegância aluguel de trajes e esta noite está representando a cidade de Santa Ernestina. Miss Regional 97, apresentando a candidata número 16, Marcela Dondoro. Patrocinada por Bela Center, venda e aluguel de trajes, representa a cidade de Sertãozinho. Música Miss Regional 97, apresentando a candidata número 17, Raquel Luana Souza Aconone. Representando a cidade de Ribeirão Preto. Música Música E assim tivemos a apresentação das 17 candidatas ao título de Miss Regional. Música 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 E você acaba de ganhar uma roupa bem bonita da Babalu Tá legal? Aplausos pra nossa donadora, essa garota muito bonita Que se apresentou tão bem E a dona da Babalu, de parabéns, presenteando a garota Tá certo? Beijão pra você E você morri de la canzana e leio sempre ao paraíso E condenado até a pieta, sendo igual que assim o quiso Por milenios e milenios permaneces de desnudo E te apretar cariños a luz bajo um trecho e sem escudo E agora estás aqui Querendo ser feliz Quando não te importa onde pina Esquiste por o barco Es que é essa que a guerra sempre há no reino Construíste um mundo incerto De acabadas a romper tu escudo Cosa calculada E esse espaço e esse tempo O choque é só nunca cumplendo As entradas, as salidas Os tempos e as feridas Não me caem em seus esgos E agora estás aqui Querendo ser feliz Quando não te importa onde pina E as esforço E as esforço E as esforço Oино que acham em seus esgos E a sânio E é assim E agora está 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 Para viver E agora está E agora está Encontrar o que eu E sentir O resto E que Deus nos amare E a maior O mais É sempre A cria Vos Cumbrir todas as tareas As tiduras Estavam E a vida E é Sério É Sério E aí 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 Mariana Marafon Mariana Marafon, idade de 14 anos, cabelos, boiros e olhos castanhos Altura 1,70, busto 90, 4,90 representando Guarima Michel Alves Michel Alves, idade de 14 anos, cabelos, boiros e olhos castanhos Altura 1,68, busto 89, quadril 90, cintura 67, representando Guarima Candidata número 9, Noemia de Oliveira Dade de 15 anos, cabelos e olhos pretos, altura 1,72, busto 80, 4,94, cintura 60, representando Guarima Pereira Amoric Preira Amoric cabelos louros e olhos verdes, altura 1,69, custo 90, 4,90, cintura 62, representando Jabba de Cabal. E Júlia Souza Acolone. E a divisão dos cabelos louros castanhos, altura 1,72, 81, 4,93, cintura 63, representando Ribeirão Preto. Serra, eu não me sinto, 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 só o medo, lembra que eu venho na parte dos cabelos louros. E cada 16 anos, cabelos e olhos castanhos, altura 1,70, posto 84, quadro 89, cintura 61. Patrícia representando Sertãozinho. E ela acordou. E cada 17 anos, cabelos e olhos castanhos, altura 1,75, posto 88, quadro 90, cintura 66. Tatiana representando Pira Sononga. E cada 17 anos, cabelos e olhos castanhos, altura 1,75, posto 88, quadro 90, cintura 66. E cada 15 anos, cabelos castanhos e olhos verdes, altura 1,75, posto 85, quadro 86, cintura 64. Duda representando Descalvado. Duda representando Pira Sononga. Duda representando Pira Sonogo. Duda representando Pira Sonata. E cada 17 anos, cabelos e olhos castanhos, altura 2,75, posto 88, quadro 90, cintura 70, cintura 65. E da de 22 anos, cabelos pretos e olhos castanhos, altura 1,77, busto 90, quadril 92, cintura 62, representando Santa Ernestina. E da de 15 anos, cabelos e olhos castanhos, altura 1,73, busto 83, quadril 91, cintura 63, Marcela representando Sertãozinho. Raquel Luana Souza Acorone. E da de 16 anos, cabelos e olhos pretos, altura 1,68, busto 81, quadril 92, cintura 65, Raquel representa Ribeirão Preto. E da de 15 anos, cabelos e olhos testemun boissinas. Pra quem não sabe o que fazer, não sabe o mais que interessa, vem me ver. Vamos ter, vamos ter um perfume que não se esquece, vamos ter o ruído do seu sorriso. Vamos ter esta hora tão mágica, vamos ter o carinho que eu preciso. Vamos ter o seu ritmo sempre, não ter seu amor não te perdi, não ter minha vida me perdi, não ter qualquer razão que eu não vejo que te reforço. Ah, isso é legal, a minha alma não cria, é situação eu de poder dizer, é só uma vida no passado, por quê? Vamos ter, vamos ter o seu amor não te perdi, não ter minha vida me perdi, não ter meu ritmo sempre, não ter meu amor não te perdi, não ter. Minha vida me perdi, não ter meu ritmo sempre, não ter meu ritmo sempre, não ter meu amor não te perdi, 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 não ter meu amor Não faço o direito e faço o que eu conquistou Só não contigo, fiz a noite, sempre e nunca andou Que ganha que me vive e cresce cada vez mais vivo O amor, verdade, quando tudo não me restou Em cada gesto a força da magia Como um feitiço do tempo Não ter, não ter um perfume que não se esquece Não ter um comigo que você é sorrido Não ter sua obra tão mágica Não ter um caminho que nem o Brasil Não ter seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha filha me ver de novo Não ter, 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 não Não dê, não dê, vamos ter, vamos ter, qualquer razão não pudesse ir Não dê, se eu entendi com você, não dê, se eu entendi com você Não dê, não dê, não dê, vamos ter, vamos ter, vamos ter Não dê, não dê, vamos ter, 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 vamos ter Aplausos 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 Dentro do meu coração E me balança Nessa emoção Sem dança Sonhe Dançar com você Abraçar é tudo o que eu sempre quis Te tocar Te sentir E você vestir assim E vai seguir Hey, baby Sou a música tocar Vem pra mim, vem segurar Na minha mão Deixa a dança te levar Deixa o corpo sem bala Nessa paixão Sou do mundo que eu vá Passo a passo No passo da dança Dentro do meu dança Você dança Dentro do meu coração E me balança Nessa emoção Que eu sonhei Dançar com você Te abraçar é tudo o que eu sempre quis Te tocar Te tocar Te sentir Se você pertinho assim me faz feliz Sonhei Em dançar com você Te abraçar é tudo o que eu sempre quis Te tocar Te sentir Se você pertinho assim me faz feliz 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 Deixar com você, te alcançar essa louquia sempre quis Pra te tocar, pra te sentir, que você vai ser assim e vai ser Boa noite, Amo de Cabal! Boa noite, Amo de Cabal! Tá fraco, mais alto. Boa noite, Amo de Cabal! Aê! Obrigada! Eu queria agradecer ao Paulinho As pirinhas de Ribeirão Preto, presentes no Miss Regional 97 E falando em Miss Regional 97, os jurados tiveram muito trabalho Eu gostaria de dizer o seguinte, quando há algum tempo atrás Convidado fui pelo Paulinho para aqui estar e apresentar Um dos concursos que ele promoveu na época, aceitei e voltei outras vezes Acabei me especializando em outros assuntos Sou economista, administrador de empresas E hoje aqui estou como apresentador Espero estar apresentando a contento este evento maravilhoso Aos papais, as mamães, de todas as garotas Que estão aqui Aí está o Paulinho! Vem cá, Paulinho! Mas volta não, vem aqui Esse é meu amigo, realmente Paulinho nós já trabalhamos juntos há alguns anos Correto? Já fizemos muito garota molhada por aí Já mandamos muitas garotas para o Gugu Mandamos algumas até para a videocassetada, né Ana Karina? Tá certo? Ah lá, ela fala que não, mas com certeza E hoje estamos aqui no Rio Regional 97 Paulinho, eu gostaria de te agradecer O convite de me dar a honra de apresentar o teu evento Um evento muito bem feito Um evento maravilhoso E agora Você vai fazer a entrega dos certificados aos seus alunos As nossas secretárias, onde estão? Aos papais, aos papais, aos papais Próxima formanda, Karen Karaski. Karaski. Próxima formanda, Karen Karaski. Próxima formanda, Karen Karaski. Próxima formanda, Karen Karaski. Próxima formanda, Karen Karaski. Karaski. Próxima formanda, Thaisa Tone. Formanda, Thaisa Fiedo. Próxima formanda, Karen Karaski. 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 Formando, Reinaldo de Souza. Próxima formanda, Karen Karaski. Formanda formanda, Karen Karaski. Formanda, Juliana Moreto. Próxima formanda, Karen Karaski. 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 Mandira考ida, Karen Karaski. A CIDADE NO BRASIL 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 Formando a Ana Carolina. Formando a Natália Berlusi. Formando a Natália Berlusi. Formando a Mariana Rossi. Formando a Natália Berlusi. E para finalizarmos, eu convido agora a formanda, que além do cartucho, levará também o troféu de melhor aluna do curso. Ela que esta noite foi patrocinada pelo Salão Reals, cabelo e maquiagem da nossa amiga Eliana. Mayara Arsenio. Aí está a grande campeã do curso, aluna que não perdeu nem uma aula, e escreveu direto. Recebendo primeiramente das mãos do Paulinho o troféu, e ao recordar aqui, vai receber também o seu livro. Que tem ajudado muito o Paulinho. Uma pessoa maravilhosa, que realmente eu conheço um pouco, mas o pouco que eu conheço, já dá para ver o muito que ela é. Dona Valkyria, por favor. Vem receber uma rosa, dá uma aula do Paulinho. Parabéns, Dona Valkyria, parabéns, Paulinho, porque é cativando amigos que se vencem na vida. Vamos destacar a número 4. Aê! Aê! Aí, a número 4. Candidata número 10. Cadê a número 10? Aê! 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 Candidata número 12. Candidata número 16. Já temos quantas? Uma, duas, três, quatro. São cinco, né? Vamos chamar mais uma, tá certo? Candidata número 7. São seis, dois, três, quatro. Associação, diz na frente. Feleza, associação. A faixa que você tem, a mãe, né? Fabiana, Fabiana! Vicipatia. Fabiana, Fabiana! Fabiana, Fabiana! Miss Charme e Miss Regional. E aí, quem será a Miss Simpatia, quem será a Miss Charme e quem será a Miss Regional? Fabiana! Eu vou ajudar vocês, daqui a pouquinho vocês vão ter uma tiquinha aí que vocês vão saber quem é. De Miss Simpatia para a candidata... Número não, vamos chamar pelo nome. 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 O que é isso? 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 O que é isso?